Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla. Hoje a gente confere a prévia do patch 13.19 do League of Legends. Ele que traz mudanças em 13 campeões, 2 itens e também um super buff no Lee Sin. Mas antes, eu preciso te apresentar o Porofessor. Um app pra quem quer melhorar no LoL e vencer mais partidas. O Porofessor é um companheiro app aprovado pela Riot Games. Ele basicamente fica rodando no seu PC junto com o LoL. Anteriormente, a gente viu que durante o jogo ele coloca tags nos jogadores. E fala, por exemplo, se determinado jogador joga muito agressivo. Ou se ele ainda tá aprendendo a jogar com aquele campeão. A gente viu também que ele mostra o tempo de respawn de todos os acampamentos direto no seu minimapa. Assim fica mais fácil você preparar pro próximo objetivo. Agora hoje eu vou te mostrar o que você consegue fazer fora do jogo. Com o seu Porofessor aberto, aqui na aba campeões, você consegue filtrar pra via tier list atualizada da posição da sua preferência. Agora digamos que você quer jogar Clash ou você tá procurando alguém pra jogar junto. No Porofessor você também consegue fazer isso. Só vem aqui em cima na direita, em LFG, e ele vai te mostrar uma lista de pessoas que tão procurando companhia pra jogar. E você também consegue criar um perfil como esse pras pessoas te encontrarem. Agora sabe qual a melhor parte? O app é completamente de graça. Tá esperando o que? Baixe por Oofessor e comece agora a melhorar no LoL. Vamos começar com os campeões nerfados e o primeiro é o Azir. Acredite se puder. Isso porque apesar do campeão tá fraco nas filas ranqueadas, no competitivo é o midi lander mais presente de todos. Mesmo assim, é uma mudança meio triste, já que a taxa de filar do campeão era de apenas 50%. O argumento da Riot é que todos os outros midi landers que estavam aparecendo mais no competitivo foram nerfados. Igual o caso da Leblanc, por conta das mudanças na faca de statique. Da Tristana, que foi nerfada diretamente. E nos nerfs de AP pra Kai'Sa. Então, acabou sobrando pro Azir. A seguir, teremos nerfs na melhor jungler do Esmeralda pra cima. A Rek'Sai. Uma campinha que já tava forte pra caramba, e agora com o item mítico dela bufado, o quebra-passos, não teve jeito, a Riot vai ter que nerfar diretamente a campeã. E de todos os nerfados, talvez essa seja a mais impactada. A Riot Games tá nerfando o sustain dela com a passiva, o dano com o Q, e também a velocidade de movimento quando ela tá enterrada. O próximo nerfado é o Renekton. O campeão não tá super forte nas filas ranqueadas, mas no competitivo, por esse cartão aí, a gente vê a frequência que ele aparece nas partidas profissionais. Quase 80% do tempo. Banido ou picado. Agora, o que que a Riot vai mexer nele? Aparentemente apenas na resistência mágica, que era de 32 base e agora foi pra 28. Ou seja, nos matchups contra campeões que tem dano mágico, o Renekton vai ficar um pouco pior. No patch passado, ela foi poupada, mas pelo jeito agora, não vai ter como. Depois da Zaya, a Zarya aparece como uma das ADCs mais populares do competitivo. E basicamente, por conta disso, ela vai tomar nerf. A mudança pra campeã entra numa redução da velocidade de movimento. É um nerf bem pequeno, mas com certeza vai acabar impactando a taxa de vitória dela. Agora, sinceramente, é uma mudança que não faz muito sentido. Nas últimas 15 partidas competitivas, a Zarya venceu apenas 3. Ou seja, a campeã tá relativamente fraca e vai ficar ainda pior. Vamos agora pros campeões buffados. E o primeiro é o Galho. De modo geral, o Galho está fraco na meta e é um pique difícil de jogar contra alguns campeões que estão bem populares. Igual o caso do Atrox, Garen e Zed. Atualmente, o campeão vem despenhando melhor nos Eldos mais altos, principalmente a partir do diamante. E o buff pro campeão deve entrar no seu ultimate, que vai ter um tempo de recarga 10% menor em todos os níveis. Agora, depois de ter o tempo de recarga dos seus barris buffados, o GP vai ser melhorado mais uma vez. Isso porque, apesar dos buffs, ele continua especialmente fraco do ouro pra baixo. Essa aqui é a posição média do campeão comparado aos outros da mesma posição. Tá entre os piores. O que a Riot vai mexer é baixar o tempo de recarga do ultimate do GP e também dar um buff nas melhorias que ele pode comprar pro ultimate dele. Então, em vez de 60% de lentidão, o ult dele agora vai dar 75%. É bastante coisa. E o buff de move speed pro time vai de 30% pra 40%. Agora, entre os ADCs, o primeiro buffado é o Jhin. Em termos de taxa de vitória, tem muita gente na frente dele. Mais especificamente, 17 campeões estão desempenhando melhor do que ele nessa posição. Segundo a Riot Games, o Jhin tem uma lane estável. O problema é que quando ele pega uma vantagem, muitas vezes ele não consegue carregar o jogo pra uma vitória. Por conta disso, a Riot Games tá meio que dando um super buff no campeão. A partir de agora, o ultimate dele vai causar mais dano em todos os níveis. Principalmente no nível 1, onde o dano foi aumentado em 30%. Agora, mais popular do que ele, só o próximo buffado. O Lee Sin. A Riot Games admitiu que pegou pesado demais com o campeão anteriormente quando ela nerfou a armadura base e também o AD base do boneco. Atualmente, é um dos jigglers mais picados, mas também um dos mais fracos. Em termos de taxa de vitória, ele começa a desempenhar melhor no diamante. Mas mesmo lá, ele vence apenas 50% do tempo. Em relação às mudanças que o campeão vai receber, ele vai ganhar mais armadura base e a partir de agora, o W dele vai dar o dobro de vampirismo universal no começo da partida. Então é um buff que deve ajudar bastante o boneco e é possível que ele volte a aparecer com mais frequência. Se teve uma campeã que ficou forte agora em 2023, essa campeã foi a Lissandra. Inicialmente, a Riot Games buffou os servos congelados dela, que agora nem precisam mais ter visão do adversário pra seguir eles. O Q começou a dar mais lentidão e o W ter menor tempo de recarga. Agora, com mais um buffer caminho, é possível que ela comece a ficar interessante. Do Messi pra cima, ela já tá forte com uma taxa de vitória de quase 55%. E é lá que ela deve brilhar com mais força daqui pra frente. A seguir, teremos buffs no Nunu. Já faz quase um ano que esse campeão não é modificado. Na sua última mudança, a Riot buffou o R do campeão. Atualmente, entre os junglers, o Nunu ocupa a posição 33, ficando pior até do que a Hell Jungle, gente. Os tempos mudaram, hein? O que a Riot planeja fazer é melhorar um pouco o escolaramento do E do Nunu com poder de habilidade. É uma mudança sutil, mas que no final do dia pode sim dar um pouco mais de dano pro campeão. Agora, nesse patch nós temos apenas um suporte modificado, que é o Pyke. O campeão vai ser buffado de uma maneira que o dano dele não é aumentado. Ou seja, a Riot vai mexer na utilidade do campeão. Especificamente no W, fazendo com que tenha um pouco menos de tempo de recarga. Com isso, ele vai ter mais mobilidade e conseguir também dar mais drones. Em termos de taxa de vitória, o campeão começa a ficar bom mesmo a partir do mestre. E antes disso, campeões como o Galho, Chaco e até Sila o suporte estão desempenhando melhor do que ele. A seguir, teremos buffs na Syndra. A Riot Games vai mexer no early game da campeã. Ela vai dar um pouco mais de dano no Q. E por ser um pouco de dano, isso vai acabar impactando mais as primeiras partes do jogo. Nesse patch, vemos também uma mudança no Ultimate do Twitch, que agora vai ficar um pouco mais rápido. Especificamente, os projéteis do campeão quando ele tá ultado, vão chegar mais rapidamente no alvo. O adversário ainda vai ter tempo de reação, mas segundo a Riot, isso é pra evitar situações onde não ultar de Twitch parecer melhor do que usar o R. Como em situações como essa aqui. Então, enquanto o adversário tá perto, não tem problema. O Twitch tá ultado e tá acertando os auto-ataques dele. Agora, quando o inimigo tem um pouco de velocidade em movimento e tá distante, fica desse jeito aí, ó. Basicamente, você não consegue encaixar os auto-ataques só porque o cara corre mais rápido do que os projéteis. E similar ao Jin, o Twitch tá realmente precisando de uma ajudinha. Ainda que ele esteja melhor do que a Caitlyn e o Ezreal. Vamos agora pros itens modificados e o primeiro é o presságio de Randuin. Ou em inglês, Randuin's Homem. E as mulheres? Você pode olhar a taxa de vitória desse item e achar que ele até que tá bom, afinal é quase 55%. Mas a verdade é que esse item tem um dos piores custos-benefícios do LoL. Nessa linha amarela, a gente tem os atributos que ele tá dando, 400 de vida e 60 de armadura. E aqui na direita, a gente tem o custo dele e o quanto que ele tá entregando em atributos. Basicamente, você paga 3 mil de ouro em um item e ele te entrega apenas 2.300. E isso acontece porque esse item, em grande parte, tem o seu valor nas passivas. E uma das passivas é super situacional, que é a passiva que reduz o dano de crítico. Reduzindo o custo do item, igual a Riot pretende fazer, que vai baixar de 3 mil pra 2.700, o item vai ficar bem mais interessante e um pouco menos nichado. Pra você ver, atualmente o campeão que mais faz ele é o Gnar e ele faz apenas 9% do tempo. E aí com esse item buffado, campeões como Yoni, Yasu e outros campeões que gostam de ter misa crítico devem ficar um pouco mais fracos na meta, já que vai ter uma resposta mais forte contra eles disponível. A seguir, teremos buffs na Ampulheta de Zônia. Cara, um item que muita gente gosta de fazer e ele tem um ingrediente que historicamente era um dos itens mais fortes do WoW. Que basicamente é esse item aqui. Ele tava dando 30 de poder de habilidade e 15 de armadura e agora tá sendo buffado pra 20. Então fazer esse ingrediente daqui pra frente vai ter mais valor e fazer o Zônias também. E esses aqui vão ser os campeões mais beneficiados. Fiddle, Morgana, Fizz, Lissandra e Silas. Agora eu vou te mostrar alguns campeões que estão fortes demais no patch atual e que por alguma razão a Riot Games decidiu não nerfar eles. Na top lane, a gente tem o Doutor Mundo. Principalmente do prata ao platina, ele tá muito dominante nessa posição. Do platina pra cima, a gente tem a Queen, que já tava forte. Na jungle, a gente tem o Nocturne, que é um dos poucos campeões que faz quebra-passos e esse item foi buffado. Assim como também foi buffado o arco do axioma. Super simples de jogar, tá funcionando em praticamente todos os elos. E a gente tem também o Fiddle Stick, só que no caso do Fiddle, ele tá tão forte que ele tá começando a transbordar pra todas as posições. Então a única posição do LoL onde o Fiddle não tá forte atualmente é como AD Carry. Como mid laner, como top e como suporte, ele também tá um bom pick. E antes que você me chame de maluco, esse aqui é ele no top, esse aqui é na jungle, esse aqui é no mid e esse aqui é de suporte. Agora no mid tem um cara, que é o Akishan, que gosta de fazer Sabir o Maluca, onde ele faz o item mítico apenas como quarto ou quinto item quando ele faz o Guinsoo. Na poção de AD Carry a gente tem aqueles mesmos de sempre, cara, que tão muito fortes e por alguma razão a right não mexe. O primeiro é o Swain, mas tem a Seraphine também e entre os AD Carries a gente tem a Nila. E de suporte a gente tem esses caras aqui, Azair e o Tarik e principalmente o Tarik conforme você começa a subir de elo. E essa é a prévia do patch 13.19. Se gostou deixa o seu like e se inscreva. Tchau!